Júlio! A-ÇÃO! É um trabalho muito, muito interessante. E apesar de estarmos falando de 20 anos atrás, nós estamos falando de agora. Isso é lindo no filme, o filme ficou atual. Essa questão das privatizações, da nova onda neoliberal... No Brasil de hoje, fazer um filme como esse, que é um filme não só político, mas também um filme muito emotivo, de muito afeto. Eu faço o tom, ele simboliza essa geração de IUPs, né? Que são bem neoliberais, estudaram fora, e chamam também como uma ameaça. Privatizar ou não privatizar? Eis a questão da América Latina. Nós estarmos lapidando esse universo com o cinema, falando sobre isso e podendo trazer isso a uma plateia maior brasileira, isso é uma grande alegria. A-ÇÃO! A-ÇÃO!